Bom dia, meu nome é Felipe Guimarães Torres, orientando-se o doutor Dr. Guimarães Torres, orientando-se o doutor Vinícius Maracajá Conquinhos. O meu trabalho de dissertação se intitulou Lestimania das Liências, Anotação de Nômica Funcional e Estrutural e o Amado Caminho tem um modelo de dados relacional. Essa apresentação é composta por uma breve introdução, em seguida a metodologia, os resultados e discussões obtidos nesse trabalho, as conclusões e os agradecimentos. A leishmaniose segmentar americana é uma patologia que acomete milhões de pessoas ao redor do mundo, possuindo duas manifestações técnicas clássicas, a leishmaniose cutânea e a leishmaniose roncóloga. Essa patologia tem um poragente etiológico protozoário da família Tifonossomatique, do gênero leishmani. Esse gênero é dividido em dois sub-gêneros, o sub-gênero piânia e o sub-gênero leishmani. Bem, a partir de 1934, foi observado o momento da notificação dos casos de leishmaniose segmento americana no Brasil. Esse gráfico foi retirado no relatório de 2007 do Ministério da Saúde. Nesse mesmo relatório, o Ministério indica a prevalência de algumas espécies, ou a presença de algumas espécies, desse agente etiológico no território nacional. Sendo a leishmaniose viana brasileira a mais presente no território nacional por ter se encontrado em todos os estados da Confederação. Mesmo sendo um organismo e uma espécie que é intitulada pelo Ministério como a principal espécie desse agente etiológico no país, ela tem o seu genoma muito pouco estudado. O primeiro trabalho que sequenciou essa espécie foi o trabalho de Laurentino e colaboradores, em 2004, em colaboração com o Instituto Sanger, onde descreve o genoma em 35 cronossomos. Esse trabalho armazenou os dados gerados no NCBI, que atualmente contém, sobre esse organismo, 7.627 ofes, ou seja, quadro aberto de leitura. Dessas ofes, 63%, ou seja, 4.841, são ofes hipotéticas ou putativas. Não possuem a sua função escrita na anotação. Retirando a redundância das ofes caracterizadas, nós temos identificado hoje no NCBI cerca de 612 proteínas. Vale a pena ressaltar que a classificação desses gentes hipotéticos ou putativos é necessária para aumentar o conhecimento dinâmico desse organismo e entender melhor a dinâmica desse organismo. Esse processo de confirmação dos gentes hipotéticos ou putativos é chamado de anotação gênica. Esse processo é um pouco mais macro que isso. E ele é o seguinte, é o processo de mapear e gerar informações sobre o genoma de um determinado organismo. Ele é dividido basicamente em dois aspectos. A anotação genômica estrutural, que tem por objetivo a predição e identificação de estruturas no genoma, estruturas gênicas no genoma, ou seja, genes, RNAs não codificantes, elementos regulatórios e etc. E a anotação genômica funcional, que tem por objetivo a identificação da função desses elementos gênicos no organismo. Essa função é normalmente feita por associação de termos GOL ou por similaridade com proteína. Do aspecto computacional, a anotação gênica ou genômica pode ser feita tanto por predição de singularidade, que é a metodologia que normalmente se utiliza para a identificação de estrutura, ou seja, a anotação genômica estrutural, e a anotação genômica funcional, e a anotação baseada em algoritmos preditores, que normalmente é utilizada para a anotação estrutural, onde se tem a identificação das estruturas gênicas. Como funcionam essas duas predições, basicamente? É dado como entrada, num algoritmo de busca por similaridade, por exemplo, o genoma do organismo desconhecido, ou seja, que não é anotado, e uma base de dados ao qual você já tem estruturas e elementos anotados. A partir daí, é executado um algoritmo que busca similaridade entre as regiões anotadas, ou seja, os elementos anotados, e o genoma dos elementos não anotados. Em seguida, com a saída desse algoritmo, ela retorna as regiões de similaridade, ou seja, as regiões que sejam possíveis se fazer a exportação da anotação da base de dados de referência para o genoma. Existem diversos algoritmos de predição, ou de busca por finalidade, perdão. Alguns deles são o blast, o blast e o voltage. Outro método é o método de utilização de algoritmos preditores, que funciona basicamente assim de forma. É dado como entrada o genoma, ao qual se quer anotar. Em seguida, é executado o algoritmo preditor, que vai aplicar modelos matemáticos, como a cadeia de Markov, por exemplo, a fim de predizer essas estruturas e essas regiões que poderiam ser possíveis, que possam ser estruturas lindas. E no final, esse algoritmo retorna um relatório com as regiões das predições e os elementos anotados. Existem diversos algoritmos que fazem esse trabalho. Alguns deles são o NIMER, que é um algoritmo de predição e organismos de pró-carioza, e o NISCAN, que é um algoritmo de predição e organismos eucariosos. Vale a pena ressaltar que as regiões gênicas, ou esses elementos gênicos, eles vão um pouco além dos gênios e outros elementos codificantes, pois também há a presença de RNA não codificantes, de elementos circulatórios, etc. Alguns trabalhos mais recentes, como o do Clyde, de 2013, tem um monte porque o RNA não contém apenas elementos que são traduzidos em proteínas, ou seja, que são codificantes, e sim possuem elementos não codificantes que atuam em atividades celulares, como, por exemplo, a estabilização do RNA mensageiro e a interferência transcripcional. Com base nisso, o algoritmo desse trabalho foi efetuar a reanotação dos gênios codificantes e não codificantes do genoma da leitimônia brasileira. Para alcançar esse objetivo, nós fizemos a predição de identificação dos gênios codificantes e não codificantes da leitimônia brasileira, organizamos os dados gerados por um corpo de dados e construímos uma interface web para acesso a esses dados gerados. Bem, inicialmente, nesse trabalho, nós obtivemos a sequência dos fonossomos do índice BI e fizemos a predição em paralelo a de codificantes e a de não codificantes. A de codificantes, nós executamos os algoritmos do Numer e o GenScan para a predição das estruturas. Após se realizar a predição das estruturas, nós fizemos a confirmação dessas predições utilizando o Blast-X, que é um algoritmo de busca ou similaridade, contra o SwissProt, que é uma base de dados de proteína anotada manualmente. Em seguida, foi feita a classificação das proteínas por função, utilizando o software Amigo. Essa classificação, ela só serviu para confirmar alguns termos dos já identificados na anotação do SwissProt e anotar algumas outras que não tinham sua função descrita no SwissProt. Em seguida, todos esses dados gerados foram estruturados e armazenados por uma habilidade. A predição de RNA não codificante foi feita utilizando o discurso de RNA-Pyro, que é um algoritmo que nós utilizamos da velocidade maior do Chile, que foi a colaboração com o qualitador desse trabalho. Em seguida, feita a predição de RNA não codificante, nós fizemos a confirmação desse RNA não codificante, também utilizando busca por simulidade, utilizando algoritmos Blatt e o Voltaio contra o NRDR, que é uma base de dados já conhecida de anotação em RNA não codificante. Em seguida, esses dados foram estruturados e armazenados no ponto de dados. e foi feita a análise desses dados e o desenvolvimento da interface web para posterior acesso aos dados gerados nesse trabalho. Todo esse trabalho foi desenvolvido em um servidor Intel de 24 núcleos de processamento, 64 GB de memória RAM, 1 TB de HD e utilizando o sistema operacional Ubuntu 14.10. Bem, inicialmente, como eu disse no slide anterior, nós fizemos a obtenção das sequências da latimônia brasileira do índice biário. Percebimos a ausência do cromossomo 20 e do cromossomo 34. Ao buscar na literatura, no próprio trabalho do Laurentino de 2004, ele descreve que esses dois cromossomos, eles sofreram fusão e são representados nesse dataset como o cromossomo 36. Ou seja, em algumas análises posteriores, o cromossomo 36 vai ser demonstrado como um multilayer pela descaracterização do cromossomo utilizando pelo evento sofido pelo fusionamento. Bem, após a obtenção, nós fizemos uma correlação de Pearson entre o dataset obtido e um dataset de outra espécie de latimônia. Essa correlação, ela teve o intuito confirmar ou dar indícios de que esse dataset obtido realmente era de um organismo do gênero latimônia. Essa correlação lá foi positiva, o que deu maiores sinais de que o gênero utilizado é um organismo do gênero latimônia. Em seguida foi feita a predição desses dados de estrutura utilizando o numérico e o ginscã, resultando em 25.550 ofes predidas, aonde dessas ofes, 91% foram predidas pelo CUNA e cerca de 9% predidas pelo ginscã. Como pode-se perceber, o numérico predisse mais ofes do que o ginscã. Aqui nós temos a distribuição de quantidades de ofes predidas por preditor por cromossomo. E nós podemos perceber que, devidamente às proporções, o numérico predisse mais ofes do cromossomo do que o ginscã. Sendo que, ao observar esse gráfico, nós percebemos uma similaridade entre as duas retas. Essa similaridade nós procuramos entender como uma correlação entre o tamanho do cromossomo e a quantidade de ofes predidas por cada preditor. Fizemos uma correlação de pistão, novamente, entre o tamanho do cromossomo da L-baziniense e a quantidade de ofes predidas por cada preditor, tanto pelo ginscã quanto pelo ginscã. E ambas foram positivas, ou seja, nesse trabalho, usando essas situações, nós tivemos uma correlação entre o tamanho do cromossomo e o número de ofes predidas por cada algoritmo. Bem, após essa etapa, as estruturas foram mapeadas no genoma. Aqui nós temos o mapeamento das ofes predidas pelo ginscã e aqui o mapeamento das ofes predidas pelo cromossomo. Podemos perceber que o cromossomo teve uma importância maior do que a pressão do ginscã visualmente. Mas por que essa cobertura e por que o ginscã ele predisse mais ofes do que o ginscã? Isso parte do princípio de outros trabalhos do porquê se utilizar um algoritmo de predição de troca de outro e utilizar um algoritmo de predição de eucalíota no mesmo organismo que eucalíota. Bem, inicialmente, o ginscã por ser desenvolvido para algoritmos properiódicos e os algoritmos properiódicos eles têm uma estrutura gênica mais simples e bem delineada ele trabalha da seguinte forma ele busca start e stop códum ao encontrar um start ele continua percorrendo o genoma até encontrar um start ou um stop códum ou um fim de uma óptica. ao encontrar essa finalização ele identifica aquela região como um alfepredido. Já o ginscã, ele por ter sido desenvolvido para organismos eucalíotos que tem um genoma mais complexo ele não procura simplesmente start e stop códum normalmente ele usa modelos matemáticos como as cadeias de marcórdia do estado oculto para identificar sinais em determinadas posições de uma determinada região ser uma alfepredido de controle um comprometor, um ex ou um núcleo e dessa forma ele efetua a predição desses alamentos. Bom, foi utilizado esses dois preditores porque a Latimônia, o gênero da Latimônia ele tem a presença de um evento que é um evento de policistronia ou seja, a presença de operões no seu genoma e não foi encontrado um preditor sensível a essas regiões policistrônicas. Basicamente, esse evento ele funciona da seguinte forma um alinhar mensageiro ele não contém necessariamente um único gene e sim, pode encontrar um conjunto de genes aonde esse conjunto de genes ele precisa ser privado associado aos place leader e daí então traduzido em proteína. Bem, utilizando esse processo nós tivemos que fazer um resumo de toda a metodologia de predição nós predizemos 25.550 Zoff utilizando o Blast-X contra o SUS-Prot com linha de 50% de similaridade para se filtrar nós tivemos a caracterização de 4.916 OFFS ou seja, 4.916 OFFS tiveram a sua função descrita nesse trabalho de anotação. Tirando a redundância nós tivemos cerca de 2.070 proteínas não redundantes. Podemos perceber nesse gráfico lateral a diferença da quantidade de OFFS caracterizadas entre o nosso trabalho que foi titulado o SBT o corpo de dados o NCBI que é um banco de dados onde se costura a anotação atual nesse organismo e o TryFakeDB que é um outro banco de dados que também tem uma anotação paralela ao NCBI fazendo um apanhado geral de 100% do genoma nós identificamos 57% como OFFS ou seja, quadro aberto de leituras possíveis genes ou outros elementos desses 57% 20% foram caracterizados ou seja, tiveram a sua função identificada as suas proteínas dados e identificadas e 37% não tiveram a sua função confirmada cerca de 43% nós não obtivemos não encontramos elementos codificantes nesse momento foi feita então uma análise e uma comparação estatística entre a uma confirmação estatística entre a quantidade de proteínas ou quantidade de OFFS caracterizadas entre o cromossomo de cada cromossomo entre a anotação do NCBI e a anotação do HDB que é o nosso banco nós tivemos uma uma significância estatística nessa comparação ou seja estatisticamente o HDB possui uma maior quantidade de proteínas do que o NCBI em cada cromossomo nós fizemos também a comparação entre a anotação do nosso trabalho e do NCBI essa comparação resultou nos seguintes dados nesse trabalho nós caracterizamos cerca de 2.970 OFFS que antigamente no NCBI eram descritas como hipotéticas ou putativas nesse momento nesse trabalho nós tivemos a função dela descrita nós encontramos 723 OFFS que anteriormente tinham a sua função descrita no NCBI e tiveram também a sua função descrita no nosso trabalho e 1.223 OFFS que não eram identificados no NCBI não tinham a sua função descrita e agora no nosso trabalho eles tiveram a sua função descrita comparando com o artigo DB nós tivemos a confirmação a caracterização de 1951 OFFS que anteriormente eram classificadas como hipotéticas ou putativas e nesse momento já tivemos essa função caracterizada nós tivemos cerca de 2.509 OFFS que não eram descritas anteriormente na anotação do artigo DB nesse trabalho nós tivemos a anotação delas ou seja a caracterização delas nós encontramos cerca de 456 OFFS que tinham a sua função descrita no artigo DB e também tiveram a sua função descrita no NCPI ou no LAST DB vale a pena ressaltar o 667 do porquê esse número ser tão alto e do porquê esse número deve ser tão alto e confirmado esses números eles são elevados pelo nosso ponto de corte nós filtramos em 50% as proteínas a comparação de proteínas enquanto alguns trabalhos recentes de anotação filtram em 35% de similaridade então por esse motivo nós tivemos um número alto de gente que nós não encontramos e não confirmamos mas temos que confirmar bom foram ranqueadas as proteínas e cópias de proteínas da anotação encontramos a mais presente a bucaluna que é um inibidor de acetilcolina e acetilcolina que é um neurotransmissor conhecido que está presente no momento de infecção do hospedeiro com do hospedeiro com o pedrô essas proteínas elas foram mapeadas em todo o genoma e depois do mapeamento foi feita a identificação e classificação das proteínas proteínas utilizando o amigo por termo gol foram caracterizadas ou confirmadas ser pedidos entre 1 proteínas presentes no fishprote com a utilização de 121 termos gol e foram classificadas no aspecto componente celular processo biológico e função molecular celular as proteínas classificadas por componente celular a mais presente foi o componente ciliar em seguida a projeção celular microtúrbulo e parte ciliar que são proteínas presentes na via de locomoção da leishmania no seu na sua etapa quadrilada por aspecto de processo biológico nós tivemos o mais presente a malpotência celular e com função molecular a mais presente a ligação de ATP foi feita também a comparação da anotação desse trabalho do leishmane brasileiro fazendo a comparação com a anotação da leishmania panamense também presente no ICBI resultou na identificação de 4.658 genes que foram anotados no LesteDB na leishmania brasileira também presentes na leishmania panamense esse 94% casa com uma similaridade que já descrita na literatura que foi publicada por Lanes e colaboradores em 2015 aonde ele compara a brasileira com a panamense conferindo 95% de similaridade entre duas espécies esses genes que não foram encontrados ou não foram encontrados também na nossa anotação das lienses eles podem ser genes hipotéticos ou putativos que não foram descartados na hora de efetuar essa preparação e como na nossa anotação nós não tivemos a presença de proteínas hipotéticas ou putativas então eles ficaram fora da união do queixo do união bem vou fazer uma retomada sobre aquele 43% que nós não encontramos elementos codificantes então era preciso tentar entender um pouco melhor esses 43% para isso nós fizemos a predição de elementos não codificantes essa predição ela foi feita utilizando o estrutura RNA finder e foi encontrado foram preditos 735 RNA não codificantes o próprio RNA finder ele também classifica o termo gol resultando 57% dos RNAs não codificantes preditos como micro RNAs e 20% como RNAs esses RNAs não codificantes eles também foram mapeados do genoma da leishmane e ao efetuar esse mapeamento e verificado o banco de dados nós percebemos que existiam regiões ricas em RNAs não codificantes como por exemplo o cronoçomo 4 que teve a predição de 54 cronoçomo RNAs não codificantes o cronoçomo 5 que teve a presença de 44 RNAs não codificantes na predição e o cronoçomo 23 que teve 72 RNAs não codificantes também preditos para tentar entender um pouco e levantar uma hipótese de que esses RNAs não codificantes eles se correlacionassem com as proteínas ou os RNAs ou genes codificantes nós utilizamos o IPA para efetuar uma busca na literatura a fim de encontrar já o que já era descrito na literatura de correlação proteica entre as proteínas em cronoçomo 23 4 e 5 com as proteínas anotadas no demais cronoçomo que deu a origem a esse gráfico de interação onde demonstra que o cronoçomo 5 e o 23 o 4 eles só interagem com as proteínas do cronoçomo pelo menos que está escrito na literatura mas o 5 e o 23 eles interagem com quase todas as proteínas dos outros cronoçomos mostrando um alto índice de correlação ou interação proteica entre as proteínas de cada cronoçomo o que pode de certa forma evidenciar que esses DNA não codificantes eles podem estar actuando como regulação como funções catalíticas nessas interações bom foi desenvolvido um modelo de banco de dados composto por 5 tabelas todos os dados gerados por esse projeto foi esse trabalho eles foram armazenados nesse banco de dados em seguida foi desenvolvida a interface web que permite ao usuário acessar os dados gerados por esse trabalho essa tela inicial pode ser acessada pelo www.lastdb.com nessa tela inicial o usuário pode efetuar buscas por nome de proteína switchproteid ou genid que seria o id do lastdb para cada gen é permitido também fazer download de todos os dados em SQL e efetuar a busca avançada que seria a busca por localização gênica ao efetuar a busca o usuário ele é direcionado a essa outra página que é a página de resultados onde ele tem algumas informações básicas sobre a busca dele o registro do gene que ele buscou no caso o tipo o tamanho do gene a fita qual ele foi acredita as coordenadas lindas o organismo o switchprote acesso caso ele tenha tido a sua função de escrita também aparece aqui o acesso o acesso do switchprote e nesse acesso ele pode redirecionar a página do switchprote da anotação dessa proteína e também está presente o nome da proteína nesse caso esse gene é que ele não teve a sua função escrita nesse 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 trabalho ao clicar é preciso também o download da sequência de formato faz ao clicar no link que coordenava a genômica o usuário é remitido a um genome browser aonde esse genome browser ele mostra de forma gráfica a localização desse elemento que é essa linha aqui ele troca tudo porque está no zoom se fosse o zoom out ele iria apaginar um pouco mais mostrar menor o gene ao clicar no elemento o genome browser ele abre essa janela secundária onde tem alguns dados como a posição dessa estrutura o tamanho dela e a sequência dessa estrutura e também permite o download em formato faixa bom como conclusão desse trabalho nós tivemos a confirmação de 2.970 genes que eram que não possuíam a sua função de escrita na anotação do NCBI e agora possuíam a sua função identificada no FDB nós tivemos a caracterização de cerca de 4.916 OFFs enquanto o NCBI hoje ele caracteriza 1.190 OFFs para esse genoma foram anotados cerca de 270 proteínas nesse genoma enquanto atualmente no NCBI nós temos cerca de 612 proteínas identificadas dessas proteínas identificadas nós confirmamos ou identificamos a função de 202 proteínas utilizando o termo O previsemos cerca de 735 RNAs no codificante aonde 58% foram RNAs microRNAs e 20% dos 9 RNAs do imôn do telar RNA existiram regiões ricas em RNAs no codificante nesse trabalho nos cronossomos 4, 5 e 23 e também foram evidenciadas possíveis relações entre os RNAs não codificantes e as interações proteínas de cada cronossomo das proteínas de cada cronossomo bem esse trabalho ele mostrou que a anotação higiênica tem um papel importante no conhecimento do organismo e que além do anotar propriamente aqui é muito importante se preocupar com após a anotação o desenvolvimento de um banco de dados que se permita a recuperação desses dados posteriormente de uma forma fácil ao usuário e foi algo que a gente teve também um pouco de dificuldade nesse trabalho que foi a padronização desse banco de dados já que existem vários padrões para armazenamento de dados de anotação porém todos eles tem alguma peculiaridade que não permite a utilização em outro projeto de anotação em outro organismo bom com esse trabalho nós tivemos a sensação de que ainda existe muito trabalho a ser feito em relação a anotação de leitimônia brasileira para que a leitimônia brasileira tenha uma anotação tão eficiente quanto a de outros organismos como por exemplo do HRD mas o primeiro passo foi dado nessa construção dessa plataforma de anotação das primeiras leitimônia bom como trabalho de estruturas nós pretendemos continuar o banco de anotação confirmando manualmente as anotações dos leitimônia inserindo informações bibliográficas e informações já descritas na literatura vinculadas a essa anotação e utilizar outros bancos de dados para melhorar a anotação e aumentar ainda mais a identificação de novas proteínas e funções dessas osferidas como meu projeto de doutorado nós pretendemos utilizar os dados gerados para montar um algoritmo de tradição de resistência a drogas utilizadas no tratamento da leitimônia de a produção científica desse trabalho nós submetemos um manuscrito para a currência bioinformática e gostaria de agradecer ao doutor Arthur Tramposo Louco de Queiroz pela orientação ao doutor Viníci Maracajá continuo pela co-orientação ao Kiyoshi Fukutani e a Beatriz Abreu pelo auxílio nas etapas de desenvolvimento e de análise estatística gostaria de agradecer aos meus pais Carlos de Monti Torres a minha namorada Claudiana Mello a familiares e amigos que seria Mariana Guimarães o Março Oliveira e o José Eaíca e o Gonçalo e ao meus avós Gilvan de Menezes Guimarães Sonho de Castilho Guimarães e Lívia Lucila Almeida Torres e eu gostaria de transmitar o Gilvan de Menezes Guimarães ao qual eu dediquei esse trabalho de Espírito Obrigado